Você sabia que você pode gerenciar a sua fatura de energia elétrica para que você não pague tanto? Eu vou te explicar como. Primeiro, você pode se inscrever na tarifa social. Esse é um direito garantido por uma lei federal e você tem que ter o número de inscrição social ou benefício de prestação continuada. Para isso, você precisa se cadastrar no Cade Único. É um cadastro que você faz no Centro de Referência da Assistência Social, que são os CRAS, que estão espalhados aí no Brasil. Esse direito concede um desconto de até 65% na sua tarifa de energia. Isso conforme a utilização desse serviço, conforme o seu consumo. Quanto menos você consome, mais desconto você tem. Outra dica importante, consumidor, para você cuidar do seu desconto, é saber das bandeiras tarifárias. O governo federal resolveu utilizar os sinais do farol como indicativo para te informar que a energia que está chegando na sua casa é muito cara. Quando está verde, nós não temos esse valor a mais na tarifa. No amarelo, a gente tem um valor de R$ 1,50 impulsionando essa tarifa. E a bandeira vermelha, ela tem dois preços. A patamar 1 são R$ 4,00 e a patamar 2 são R$ 6,00. Então assim, você acha que isso cabe no seu bolso, mas ele vem carregado por encargos e impostos do setor elétrico. Se o governo te dá o indicativo de bandeira vermelha, use racionalmente a energia na sua residência. Não deixe os equipamentos ligados o dia inteiro em stand-by. Se você tem ar-condicionado, deixe refrigerar o ambiente e depois coloque na potência 23. Uma outra dica bastante importante é juntar as roupas para uma só passada e também a utilização das máquinas de lavar apenas uma vez por semana, separando as roupas coloridas das brancas. Todas essas indicações são bastante importantes para você gerenciar o seu consumo. Então, se liga consumidor, você tem que pagar menos energia, porque ela está muito cara.